o vídeo original da rio ela foi uma personagem muito recente tá porque ela foi criada por os novos vingadores né eles são no meio 4 de março do vingadores assim que tá tem menos de 19 anos né 18 anos então é então é bem 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 recente né personagem com o copo da américa já tem 30 anos em contato com 60 foi criado por Michael Michael Bates também David Fischer que se juntas as forças amadas das unidas vai ser uma remoção dele com o fio ela levou consequência do ataque da onda e a manhã de véia e no meio do dia do ataque da xixi os vingadores super de pio seja propício de vários crimes mas falta evidência para o vai isso ao mesmo tempo que o espírito é a última encanação do grupo de sabigano mas ele está com conexão com o caso do House of M da sequência minha revisão para destinar os dois eventos sobre a situação então ela vai é é eu só aí ela ganha respeito do ombro de ferro quando ela eliminou os outros óleos dos Estados Unidos a bomba bomba de arma ele quando eles estão nela ela vai tá cara então ela vai ele ela vai se viu tá então ela vai ser uma das coisas é é ela vai representar para o capitão se recusar tá eu combi a lei do gênero de super-humanas por tal vontade como política motivada rio comentou que deu vontade já o povo americano deve ser obedecida domínio é capitão que ele luta com os seus saíres lá fora do local do Hercos que ele foge ele também vai ter a luta com o Stark também vai ter é é ela vai ter também. A gente vai também. Depois ela vai ser vice-diretor da Hill, depois que o Tony vai assumir a diretora da Shield, depois que eu tenho a fase da invasão segunda negra, ela vai falar a ciência do homem de ferro, pois que ela vai ter mais confuso da fase em Scruise, mas vai. A Shield resolveu ser vice-diretor do presidente por nome Osmar, que vai cair a martela na Hammer, na série mensal do homem de ferro Hill, e a sua vida deu uma vida normal, mas ela desbate a Hammer e vai vendê-la por roubo, mas a gente passou, a gente está em uma vida como objetivo, depois que o homem de ferro roubou o banco de dados em registro. Normalmente já tem hora, mas a gente está aqui, os dois já encontrou, é o Hill, a dia da missão está aqui, vai ter que conter, vai recuperar um disco rígido Hill, enquanto o controlador é escondido, ligado ao guard de máquina, quando muitas pessoas encontram, mas o animal consegue escapar dela, ele, precisa de baixar os dados que Tony enviou, a pessoa com a escama, a escama, a moça com o colorador, o chute de Bairro Norte, então a lista, a gente vai ver como entrega os dados com o computador Mega, devido a gente de Hammer, na internet, a lista captada pela, do Hammer, em setembro e meio de estarde, é só, resgatada pela Pairport, na Rimbana Resgate, então, dos dois e dez, até a presente, ela vai ter histórias com Aiden Johnson, que é a Quick, que vai ter, que tem bom, né, mas a deuxième regarder, esse aqui é a de Staffer, esse foi o mesmo, e vai ser assim, se fosse um saco de bordeado, então isso aí, informações do Brasil, se você quiser, eu tenho que darama fisição, que é a quadrada pela primeira decisão, Ela é atiradora, você precisa de 100 minis e outras armas, combate com o corpo, treinado, altamente treinando e armamento, apareceu na animação de Iron Man, a Mario Divin 3, quando os eus irmãos voltaram a terra, essa animação era bem chata, depois ela vai se tornar de idade da shuja, essa versão já falei, era muito chata no começo, o personagem era um de idade da liga 2, Marvel, Dixie, Dixie War, The Avengers, Avengers Assemble, e Moogam and the Devil, Dinossaur, e claro, apareceu em filmes como Iron Man, Eyes of Technology, e Avengers Convenencial, Backwindle, Punish, e claro, anunciou pela compensação desse tema, ela vai aparecer no liga 2, Agents of S.H.I.E.L.D., M.E.K.A. 2, Liga 2, Z.J.O.D., Avengers VINhhor, Johnny three from Home, e vou nos secretar... O videogame da nova perfil Future von Marvel, Marvel Xenigns má velva rios, é... é é é Marvel Heels é Marvel Super Heels Marvel Avengers Marvel Puzzcast Marvel Iron Man VR Marvel Avengers e Marvel do Naptime galera então é isso galera teve Marvel Legends na época lá em 2015 já saiu no Brasil que é o pack com ela ela, Nick Fury e a gente Coulson também teve ano passado acho que foi ano passado né uma wave do controlador que lançou ela com a head esta da Temmor que vem a head da Temmor então teve coleções antigas né tem 5 e algumas eu peguei antigamente na Marvel eu disse 12 com um homem de terra mas galera é isso deixa o like e aí com um eu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto